Mais uma parte da nossa entrevista com um bombeiro do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Piracicaba explicando todo o equipamento que o Corpo de Bombeiros tem, equipamento esse, para ser usado para salvar vidas. É o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui da cidade de Piracicaba. Vai lá! Já aqui nós temos uma ferramenta também que é muito útil ao Corpo de Bombeiros no resgate também de vítimas, né? Sim, exatamente. Nós temos aqui um alicate gigante que é utilizado, um alicate grande, é uma ferramenta para desencarcerar as vítimas. Então a função dele é abrir as ferragens, cortar as ferragens, ele é elétrico, nós temos aqui a bateria reserva, nós temos os carregadores, justamente para que ele esteja sempre em condições de atuar durante a ocorrência. Perfeito. E a gente, só para mostrar o tamanho dele aqui, está vendo? Ele é muito potente realmente, é isso que o Tenente falou, e foi usado também nessa última ocorrência que nós falamos aqui, a última ocorrência que foi a respeito daquela vítima, né? Que caiu no rio Piracicaba e tiveram que abrir a grade. Está vendo? Ele é portátil, isso é uma evolução do equipamento também, até há pouco tempo atrás a gente tinha aquelas mangueiras, porque era hidráulico, né, Tenente? E hoje ele é a bateria e está aí, está vendo? É uma ferramenta... Uma ferramenta elétrica semelhante ao hidráulico. Então, todo o sistema elétrico dele, por bateria. E nós ainda temos e preservamos os hidráulicos. Perfeito, perfeito. Mas uma viatura como essa, pegaria muito espaço também, não seria isso também, Tenente? Sim, ele toma muito espaço, ele ocuparia uma área que eu poderia estar utilizando outros materiais. E olha, uma coisa que você está em casa, né, percebendo aí, isso aqui que foi feito aqui, praticamente é feito aí todo dia, todo dia o equipamento é colocado aqui fora, é feito uma vistoria, né? É bom para a população saber também, não é que ela só fica guardada a viatura, mas o equipamento toda vez, ele é aberto aqui por membros da equipe, primeiro, para saber o local que está o equipamento, dentro da viatura, né? E a segunda, para fazer também um check-out, para ver se está tudo ok, né? Sim, todo dia existe um checklist, aonde é verificado na passagem do serviço. Passou o serviço, então, o que está saindo, passa ao que está entrando, se houve alguma ocorrência em que usou algum equipamento, que há necessidade de substituição, carregar bateria, como o caso desse daqui, que nós acabamos de visualizar, ou algum outro tenha danificado algum equipamento. Caso não tenha, foi tranquilo, ok. Quem está entrando, então ele pega, ele retira o equipamento, ele confere, ele vê no checklist se o equipamento está lá e se está funcionando. Então, todo dia é feito isso justamente para que ele não tenha surpresas na ocorrência, o equipamento possa estar em condições para atendimento de ocorrência e para que ele também tenha em mente aonde está o equipamento, em que gaveta que se encontra, qual a posição daquele equipamento. Então, ele tem um mapa mental da viatura. Mas para cá nós temos também esse daqui, que seria esse equipamento também, ter um equipamento de grande impacto também, e para que serve? Ele é um martelete pneumático, ele é utilizado para quebrar estruturas, em geral de alvenaria de pedra, quando eu tenho uma ocorrência com colapso estrutural. Então, um prédio caiu e eu tenho vítimas embaixo, e há necessidade de quebrar, fazer um acesso para a busca e resgate dessas vítimas nesta estrutura colapsada. Aqui para esse lado também, equipamento, aqui tem equipamentos aí de escalada, de rapel, equipamentos também para a água. E aqui a gente sabe que a gente tem o rio Piracicaba, essa época também de muitas enchentes, né? Vamos falar um pouquinho desse equipamento também, equipamento de total segurança para o resgate. Sim, nós temos ali equipamentos de salvamento aquático, onde eu tenho dois coletes que garantem a minha flutuabilidade durante uma enchente, se eu estiver dentro do rio. O capacete, que ele é próprio justamente para uma operação enchente, onde ele é vazado em cima, que a água possa sair. Eu tenho nadadeiras, eu tenho o life belt, que está escrito bombeiro. Esse daqui, né? Vamos chegar um pouquinho mais perto. Porque as nadadeiras, o colete, é esse equipamento aqui, né? Isso, chama life belt. E ele é utilizado para resgate da vítima na água. Então, eu acesso a vítima, entrego ele à vítima, ela se apoia nele e aí eu fecho esse equipamento. Ele tem, ele tem justamente aqui... Ah, ele tem uma trava, né? Ele tem uma trava, aonde eu vou acessar a vítima, dar a volta na vítima e fechar na vítima. Ele vira como se fosse um colete na vítima. Sim, e aí eu vou clipar. É que aqui ele está amarrado. Deixa eu soltar ele para facilitar. Todo equipamento que vocês estão vendo, equipamento que é usado, né? Para salvar vítimas, né? Está aqui em detalhe, ó. E ele vai em torno do tórax da pessoa. Do tórax da pessoa. Pronto. Clipa em torno do tórax. E aí você vem rebocando a vítima até a margem do rio, de forma segura. Ele é um flutuador, né? Ele é um flutuador, exatamente. Ele é um flutuador, semelhante àquele que as escolas de natação utilizam, aquele macarrão, né? Só que ele é adequado para o nosso serviço. Então você tem essa clipagem para poder prender em volta da vítima. Você tem essa alça que ela fica sempre no tórax do bombeiro. Bombeiro. Então, de forma a não perder o flutuador. Sim. E tem uma... E o que é interessante é que tem um acorde que dá um espaçamento entre a vítima, né? Exatamente. Isso é pensado também, né? Pensado. É pensado justamente para que a vítima não leve o bombeiro ao afogamento. Então ele tem uma distância para que ele possa entregar o flutuador à vítima. A vítima se acalma, agarrou o flutuador, se acalmou, aí ele puxa, chega perto e pode clipar e fazer a segurança dessa vítima. Primeiro ele tem que garantir a sua segurança. Perfeito. Aqui desse lado a gente tem também, esse aqui é justamente para o acesso, é um pouco mais difícil, esse é para arremessar, né? Sim, isso daqui em geral é utilizado em operação enchentes e em rios corredeiras, aonde eu... é uma sacola com uma corda, eu tiro a ponta dessa corda, vou ancorar ela, vou amarrar ela em um ponto de ancoragem, prendo ela em mim e lanço essa corda para a vítima. A vítima segura, se ela estiver sendo levada pela corredeira, o que vai acontecer? Ela vai segurando essa corda, essa sacola, né? Que a corda está presa aqui no fundo. Ela vai pendular e vai sair para a margem. De 90, né? Isso. E vai sair para a margem. E aí é onde é feito o resgate dela. Essa é uma das formas de retirada de vítima em operação enchente, lançar a sacola de arremesso, mas também o que nós fazemos é o que é chamado de varal. Você passa uma corda de um lado para o outro, só que não na perpendicular do rio. O rio está descendo aqui, eu não vou passar aqui, eu vou passar na diagonal. De forma que se por acaso uma vítima bater ali, ela é conduzida para a margem que eu desejo. Perfeito. A própria descida do rio vai trazendo ela para a margem, que é o lado que está a equipe de bombeiros. Exatamente. Perfeito. Aqui atrás nós temos aqui para a altura, né, Tenente? É bom destacar. Aqui é uma corda enorme, né? São 100 metros de corda. Isso. Eu tenho 100 metros de corda. Ela tem uma bitola, né, que nós falamos, que é o diâmetro dela de 12 a 13 milímetros, que é o que nós trabalhamos, que é a corda para resgate. Resgate de impacto aí, quase duas toneladas e meia ela aguenta. Na realidade ela aguenta mais. Ela chega a quatro toneladas de capacidade. Nós temos cordinhos, né, que são esses vermelhinhos aqui. Esses vermelhos, né? Nós temos mosquetões. Eu tenho polias, polia dupla, essa que você está na mão, dupla, né? E a simples ao lado. Ou seja, ela tem uma roldana e a outra tem duas roldanas. Eu tenho placa de ancoragem, aquela amarelinha lá. Aqui eu tenho duas cadeirinhas que nós chamamos classe 3, que são aquelas que vêm até o peitoral. E eu já deixei montado com alguns desses equipamentos aqui. Então se der uma ocorrência. Além de eu ter todos os equipamentos aqui, eu ainda deixei na cadeirinha para que facilite, ganhe tempo. Ganhe tempo, né? Então elas estão presas à cadeirinha para facilitar. Os capacetes, que são capacetes próprios de altura, com certificação, para garantir a segurança do bombeiro. Excelente matéria junto ao Corpo de Bombeiros, né? Para a gente saber um pouquinho mais do dia a dia, equipamentos são disponíveis para salvar vidas. Quero agradecer a todo o comando do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Piracicaba, que gentilmente se colocou à disposição ali justamente para mostrar todo o equipamento. É de suma importância para a população saber. É uma maneira para a gente entender o treinamento que tem os homens, né? E as mulheres que fazem parte da companhia ali do Corpo de Bombeiros e todo o equipamento disponível pelo governo do estado para salvar vidas, né? Eu fiquei muito feliz ao receber o convite aí do Corpo de Bombeiros para a gente estar mostrando todo esse equipamento muito bem adequado. Isso aqui foi o que nós fizemos lá. Fizemos essa matéria, né? Entrevistamos também o tenente na época ali, o capitão também, toda a equipe, né? Foi uma simulação feita na Praça José Bonifácio, aqui em Piracicaba.